meu deus acabou ainda não e falei rapaziada que eu tinha trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez aqui trazendo mais um react hoje reagir ao vídeo o desagradável medo noturno do caracol raivoso antes peço pra vocês seguirem as redes sociais tudo na descrição deus nec twitter instagram dá uma conferida lá segue o instagram pode mandar mensagem que eu respondo todo mundo bora reagir aqui no final de conversa sobre o vídeo tudo mais desculpa aí o canal tem ficado cinco dias sem vídeo é que eu tava meio ruim zina deu pra perceber no início então é isso então deixa eu ajeitar aqui na tela e não pode faltar o que é que é que é a galera do youtube e aí firmeza total e galeria de serquilo são paulo dia 15 eu tô aí em cachorro galera de salto são paulo dia 16 eu tô aí demorou então garante não sei nem como agradecer na mão não vai compensar mano vai rolar um sorteio de uns produtos foda no meu instagram mano então me segue lá que é arroba caracol quando for ter sorteio já vou anunciar lá mesmo demorou não vou esperar sair vídeo pra falar então me segue lá nesse exato momento só o vídeo no canal 2 mano reage não vou nem falar o vídeo top mano e o próximo vídeo aqui no canal fi vai ser o corte do cabelo google chrome mano vamos ficar com a testa tão grande fixa pra escrever eu sou ladrão e vacilando vai ter que ser de lata de jete o senhor então já deixa o like aí embaixo mano demorou um cachorro o que você já tava observando mano quanto sai da casa dos seus pais para ir morar sozinho mano é totalmente diferente eu lembro que antes de sair da casa da minha mãe eu tava numa puta empolgação eu falei nossa vai ser foda pra caralho eu vou morar numa casa top porque eu já sou um adulto top e tudo que eu faço é top 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 puta empolgação fi na moral menos rindo e meia eu já tá embora eu sou roupinha leva o casaco que vai fazer muito frio Não mano tá levando sim botei aqui na minha mochila ó pra caso precisar já sabe né Então tá bom viu se cuida, boa viagem e vai com Deus tá bom? Pode deixar viu eu vou sim beijão se cuiva, tchau Nossa vai ser Deus dirigindo Vai ter que pegar pra chegar lá mesmo Nossa, eu perdi o endereço, mano Nossa, agora só Deus sabe como chegar lá, filho Não, não, dessa vez eu não sei não Tu vai morar nos buracos? Não, 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 não Não me leve a mal, mano Mas isso é o que passa na minha cabeça Toda vez que eu escuto essas frases, entendeu, mano? Quando tu vai morar sozinho, filho Tem umas coisas que é impossível de não se notar, mano Eu lembro quando eu morava com ela, filho Eu não podia deixar a toalha morada em cima da cama Se eu mijar sem querer fora do vaso, filho Eu não podia falar nada, mano Que ela já vinha pra mim e falava Você nadou do seu nariz enquanto você morar embaixo desse teto Eu quero só ver quando tu morar sozinho se vai ser assim Aí eu vim morar sozinho e continuou do mesmo jeito, né, mano? Porra, mijar fora do vaso, mano? Minha mãe reclamar mijar fora do vaso? Ela não tem pau, mano, pra ela saber como é que é, filho Porque assim, o cara acorda com o pau estralado, filho A milhão, filho Ela vai mijar, o que era pra ser um jato preciso, certeiro Vira um chafariz, mano Assim, ó Tem umas coisas que é totalmente diferente do que eu imaginava Na geladeira da casa da minha mãe, filho Eu abri, ela tinha macarronado, estrogonofe, petigatu, ratatouille Eu fui abrir minha geladeira, mano Só tinha água e a luz na geladeira Vamos ver o que tem aqui hoje, água e luz Combinação perfeita para fazer uma deliciosa fotossíntese Eu não sabia cozinhar, louco Eu tinha um estoque de miojo no armário, viado Algumas vezes, mano, eu decidi pedir em casa mesmo, tá ligado? Eu ligava pros moleques do delivery e falava Mano, traz aí um antilápio Pra mim era melhor do que colar nos restaurantes do centro, tá ligado? Porque assim, mano, além de ir longe A porra dos garçons não dava atenção, mano Ô, ô, tu aí, ô, amigo, atende aqui, pô Se eu vim, eu quero falar com você Por quê, fi? Ah, morre, diabo Caramba, ninguém atende aqui não, fi Ô, ô, amigo, tu aí, ô, amigo, amigo É porque ninguém tá me dando atenção Então faz favor, ainda bem que você parou aí Traz um prato pra mim de estrogonofe, fazendo favor, amigo Deu um surdo mudo aqui agora Um prato, um, um prato estrogonofe pra mim Um, um prato Não, um, um, só eu Um, um, só um, eu, um Ai, meu Deus, mano Cadê o mano, viu? Cadê o mano que eu vi, mano? Os garçons de lá estavam olhando com o olhar de matador Vai pedir não, otário, só fica com essa porra aí, é Eu queria ver com vocês Esse prato aqui, esse primeiro, ele acompanha batata Eu vou me dizer, tá escrito batata aí? Não, não tá escrito batata aqui, não Então por que não acompanha batata, né? Fala da puta Pô, vai ser a puta, porra Mas não foi mal, perdoei pelo vacilo, então é Vocês tem coca aí? Tem sim, mano, acho que tem Vai querer quantas gramas aí, otário Não, pô, nessa coca aí não, pô Caralho Coca-Cola, coca de bebê Que a coca não chamou nós pra correr com a tocha Vocês tem coca-cola? Lógico que tem, meu irmão Então traz uma peps pra mim Nossa Irmão, espero que tu esteja com um guarda-chuva, otário Não, por que que eu ia trazer um guarda-chuva, caralho? Porque machu é barra da puta Imagina se eu falasse que tu ia pagar os 10%, fiado Mano, e o fode tu morar sozinho, mano, é que dá medo, fi E o medo é porque tu tá morando sozinho, tá ligado? Tu tá sozinho, fi E não tem mais ninguém Entendeu? Esse é o medo, pô Mano, eu lembro uma vez que eu passei um medo desgraçado, fi Eram umas 2 horas da manhã, mano Eu tava passando no Twitter assim E pá, eu vi os moleques falando de um tal do vídeo do IML E eu tava sozinho em casa, mano Aquele vídeo tem um satanás batendo a porta assim do extintor assim Mano, eu comecei a ver o vídeo, mano Já falei que eu tava sozinho? Quando eu terminei de ver o vídeo, fi Eu escutei um estalo na cozinha, mano Nossa, fi Eu não era assaltante Porque eu tinha certeza que o mais importante tava trancado Que era a porta e o meu cu Sério, trancou na hora, fi Não passava um alfinete, fi Pronto, o satanás veio aqui pra casa Aqui pra bater nos armários aqui de casa Meu amor de Deus, o satanás veio aqui pra bater nos armários aqui Vai roubar minhas panelas Demorei uma hora, fi, pra tomar coragem de ir lá ver o que que era Ué Era a porra do gato, mano Já não basta fazer fluxo no teto daqui de casa Agora quer assustar nó de coração, viado Ô, meu coração não aguenta não, viado Mas se fosse a minha avó, fi Não sei se eu ia cair duro igual a bosta, fi Nossa Não, e quando eu falo um fluxo no teto, mano É um fluxo mesmo, mano Não é um gato, não é dois não, fi É bem uns quinze, mano Tu tá bem de boa lá e do nada começou a treta, mano Mano, que carro de louco Depois sai bolando no teto, brigando Mas enfim, mano, voltando aqui ao assunto Certeza que tem mais coisa sobrenatural nessa casa Antes de eu morar sozinho, mano, eu jogava a roupa suja na máquina de lavar E no outro dia já tava limpona, fi Cheirosona passada Quando eu cheguei aqui, mano, eu joguei a roupa na máquina No outro dia que eu fui ver, a roupa ainda tava lá, caralho Como assim que joga a roupa e não tá limpa? Quando eu morava com minha mãe, eu chegava em casa Tinha comida na panela Aí depois que eu percebi que eu era um inútil, mano E não sabia fazer nada E quando a gente chega nessa situação, né, fi Não importa onde você more, mano Você sempre vai procurar uma pessoa que manja dos conhecimentos E pra me lavar agora aqui, agora O que eu tenho que fazer? Primeiro tu vai pegar suas roupas sujas e vai colocar dentro Nossa, cara E agora é só ligar Agora que tu colocou suas roupas Agora tu vai ter que colocar na máquina Três colheres de sopa de homo 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 E agora, o que eu tenho que fazer? Quê? Três colheres de sopa de homo Agora eu tenho que fazer tudo nessa bosta Ah, não, eu não bordei essa desgrave, não, cara Não, cara, não, cara Mano, bora bater 400 mil likes nesse vídeo em um dia Quanto mais rápido bater like aí, mano Já motiva eu soltar logo o próximo vídeo Que vai ser o do cabelo Google Chrome, hein, cachorro Nossa, esse eu quero ver Deixa nos comentários algum tema de vídeo Que tu é um momento que tu acha engraçado Ou qualquer coisa aí, mano Que eu li a maioria dos não gostaram, demorou? Então eu vou ficando por aqui Um abraço, cês são foda Tamo junto e tchau Tchau Acabou Bom, galera, esse aqui foi o react do vídeo Desagradável, medo noturno Do caracol raivoso Bora conversar um pouco sobre o vídeo Primeiro, eu não tô acreditando que eu passei o vídeo inteiro E não dei uma tossida, velho Uma tossida, caralho E cara, grande parte ali do vídeo eu não posso comentar Porque ele fala sobre morar sozinho E eu ainda moro com minha mamãe Cara, remédio vici O bom de morar com sua mãe é que nem ele falou ali, mano Quando você dorme no sofá Alguma mágica acontece que você sempre acorda na cama Não tem como, velho Hoje mesmo eu dormi com um cobertor E tava muito frio à noite Adivinha o que aconteceu? Acordei com dois cobertores, né? Minha mãe provavelmente jogou um ali em cima de mim E quando você tá sozinho, cara Não tem isso mais Por isso que eu falo pro pessoal assim Não, eu vou morar com minha mãe até os 50 anos Ninguém me entende, né? Ninguém me entende Não é porque eu sou vagabundo Você acha? Porque eu não tenho emprego? Não, nada a ver Dessa vez eu não vou reagir ao segundo vídeo dele Do canal secundário, né? Eu vou pedir pra vocês deixar nos comentários Se vocês querem que eu traga também o react Do segundo vídeo lá do segundo canal Porque da última vez que eu gravei O vídeo do primeiro canal Tiveram muitas pessoas falando Nossa, eu tinha os trazes do segundo canal E eu já tinha assistido Então dessa vez eu não vou assistir Vou deixar por conta de vocês aí Agora aquele momento que eu tanto amo do vídeo Que é lendo comentários Pra ver o que a galera tá falando Sobre o vídeo Lucas Costas, novo personagem, mudinho Nossa, é verdade, mano Já tem o Mano Piveta Agora tem o mudinho também Ronald Uchiha Daqui 4 meses tem um outro vídeo Aguardando ansioso Tá virando um japa já O caracol Tá parecendo Copa do Mundo É de 4 em 4 anos agora O nick do cara Desafio do travessão Faz um duelo de rap Do Mano Piveta Com o mudinho A molecada tá com umas ideias boas, velho Bom, galera, isso aqui foi o react Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa seu like Se inscreve no canal Se não for inscrito Segue as redes sociais Estou na descrição Snap, Twitter E o Instagram Segue lá o Instagram Que é muito importante Eu respondo a todo mundo Pode mandar mensagem E até o próximo vídeo Desculpa aí Se 5 dias sem vídeo no canal Estava doente Mas até o próximo vídeo Tchau